Sou que você curte, força livre! Sou que você curte. Sou que você curte, força livre! 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 Sou que você curte, força dry! Sou que você curte, força livre! Sou que você curte, força livre! Isso significa um bil viable! É hora de membrije! Se quer travり para você! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você rapaz, saindo da estrada e morrendo no mar Todo mundo fazendo a cabeça É píricosso, seu sorriso, é um sonho tão sinoposo E preciso, dia miserioso, e descifrado, riso de mulher Você encerca, seu pensador, se adianta ou explodir Você é pedido, você é fã e de mão na cor Aqui estou, recrima, se eu te for Brincelda! Pobre de quem? Enquanto de nós assim, pra você E o outro vem em cima E você vem pra me escutar Pois acabou, não vou limpar Pois a minha agora vai, vou sair Eu já não quero nem saber Se vai caber ou como censurar Será? E pra você, vou nem sofrer O meu ano a quatro e três Apenas se meio de lado já saiu Embora, logo por você O meu ano a quatro e três Que desperdício! Apenas se meio de lado já saiu Uuuuh! 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 Eu vou lá conhecer uma chão! Pronto! Uuuuh! Uuuuh! Acordar, navios mercantes Invadir, pilar, tomar os redós Virar clarilha, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Sem fudir, força bebê Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos E navegar no mar da tranquilidade Toque o meu coração E fazer justiça com as próprias mãos E de disputar em cada frequência O vivas, o maço, essa revolência Canções de guerra Quem sabe canções dos mal Canções de amor Alguém vai ficar E agora Toque o meu coração Faça a revolução Que está no ar Nas ondas do rádio O ar legal É força, é fúrgio E na minha peça Alguém vai ficar Se inscreva no canal. 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 E... 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 Mara, 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 balaiada Solta Viaja, eh, se fala, mina Minério, bom, nessa onda que eu quero ir Viaja, viaja, eh, se fala, mina Minério, bom, nessa onda que eu quero ir Do navio bem creio Atrevo em Salvador Eu só consigo emitir O ideal e seu neguador E hoje em céu no mar Com toda embarcação E hoje em céu no mar Com toda embarcação Eu viajarei Se vai lá E na evolução Que eu quero ir Pro mar Viajarei Se vai lá Me lembro Nessa onda que eu quero ir Minha chanada vai sair Pro mar Vou pra bailar Meu bem querer Minha chanada vai sair Pro mar Vou pra bailar Meu bem querer Minha chanada vai sair Pro mar Vou pra bailar Meu bem querer Minha chanada vai sair Pro mar Vou pra bailar Meu bem querer Minha chanada vai sair 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 Um dia amanheceu tão lindo O sol mais inocente ficou Comigo sorriu na vida dizendo Seremos felizes e sempre seremos Ao som da tabá e do dedo na cor Com todo brilho e ganho de sentir Fingiu para o seu Deus, Mãe, o Lodo Que a paz renasce na terra Deu oportunidade ao povo que vivi Sofre em mim cantando a sua dor Sofre em mim cantando a sua dor O bebê do anjo pedindo ao seu paixão Em todo sorrido cantar seu hino do amor O bebê do anjo pedindo ao seu paixão Em todo sorrido cantar seu hino do amor Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Cantar seu hino do amor Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Cantar seu hino do amor Com todo brilho Encantecente Pente para o seu pai O todo Que a paz Nasci na terra Deu oportunidade Ao público Sofrendo e cantando A sua dor Sofrendo e cantando A sua dor O negro e o anjo Perigo ao seu pai chamou Que todos sorridos Cantam o caminho do amor O negro e o anjo Perigo ao seu pai chamou E todos sorridos Cantam o seu lindo do amor Oh 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 Seu lindo, amor Sim, eu te amo Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Eu te posso rir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Ah, a cada dia que eu te encontrar Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor Com amor, com amor Com amor Com amor Com amor A cada dia que eu te encontrar Uou A tanta Bahia É um caminho Que tem um espinho A floresta em lição Porque se for voce Subindo o calvário Que tá dentro da onda Com o fio e desvoto Fica com essa pena-viva Com essa eleição É a mulher do crime Tanta gente Tenta entendimento Sobre a ecologia O direito da criança A alma como é ciente O velho esquecido A mãe, mulher, mãe E você? Mãe, mulher Maria, ouro Amamentando o dia 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 Mãe, mulher, ouro Amamentando o dia Mãe, mulher, ouro Mãe, mulher, ouro Mãe, mulher, maria, ouro Amamentando o dia Mãe, mulher, maria, ouro Mãe, mulher, maria, ouro Amamentando o dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia O tempo humanidade foi muito gerado No foguinho do mar dos nossos influentes Repeniu o amor e se uma fantasia Que seria livre e nada mais sentia Voar sobre o santo e da saciedade E pedecer a gente que sou o divador Passou sua resistência na pegando os pares Nem que fala sem razão, mas hoje eu sei quem sou E quem diria? Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, sangrando todo dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Quero ver todo mundo batendo bola Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia Mãe, mulher, Maria, o Lodo, a mamãe, dentro do dia É a revolta da nação São os fatos que trazem fim Se sentir a perseguição É o problema de todo mundo É vergonha da nação Oh, ah, sou nação Oh, ah, sou no dião Oh, ah, homem de destruição Oh, ah, faz guerra não Oh, ah, sou nação Oh, ah, sou no dião Oh, ah, homem de destruição Oh, ah, faz guerra não Oh, ah, sou nação Oh, ah, sou no dião Oh, ah, homem de destruição Oh, ah, faz guerra não Uh, vamos nessa Uh Amor, beijo a minha sedução Oh, ah, ah, me joguei de fogo de vulcão Delírio, minha participação Feliz, soltando de alegria Na perna é gorda simpatia Oh, ah, amor, beijo a minha sedução Oh, ah, ah, me joguei de fogo de vulcão Feliz, soltando de alegria Na perna é gorda simpatia Amando todo dia Oh, ah, 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 me joguei de fogo de vulcão Uh Fica no meu sonho As minhas fantasias Más que é do Deus e sabor da alegria Fica no meu sonho As minhas fantasias Más que é do Deus e sabor da alegria E vocês? Oh, meu Deus Vem me ver e matar de desejo Vem me namorar 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 Como é que é? Oh, meu Deus Vem me ver e matar de desejo Vem me namorar Namorar Oh, meu Deus Vem me ver e matar de desejo Vem me namorar Vem me namorar Namorar Oh, meu Deus Vem me ver e matar de desejo Vem me namorar 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 Oh, meu Deus Vem me ver e matar de desejo 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 Zúfim Zúfim A crise do africano Casa séria e sem senhor E ainda o preconceito Se procede e confinou Da escravidão de um povo Humilde e trabalhador Que espera com seu canto Conseguir algum valor A luz que ilumina É a semente do amor Essa força é nosso Deus E vai dar um jeito na crise na dor A África vem A África vai São tudo sofrimentos Que não vão esquecer jamais O luto do poder A justiça alcançou Mas a criminalidade Na tal que isso acabou Queremos muita força De qualquer jeito pra lutar Muita força da Bahia Pra essa corrente se pode ficar A África vai A África vai A África vai Música Eu sou o pessoal de Pico dos Canos O carro sem estrada e saída Aquela graça da banda Força Livre Música Eu sou o pessoal de Pico dos Canos Amor nesse doido pra te encontrar Sou morrente de desejo doido pra te namorar Amor nesse doido pra te encontrar Sou morrente de desejo doido pra te namorar Alô, 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 meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você mesmo eu vou não dar É só pra mim, não quer passar Alô, alô, meu bem Sem você não sou nada bem Eu sou o pessoal de Pico dos Canos Eu sou o pessoal de Pico dos Canos Sou morrente de desejo doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você mesmo eu vou não dar Sem você teu amor não dá Essa pra mim não quer passar Alô, alô, meu bem Sem você não sou nada bem Então só vou te dar pra te dar Deixa tudo e vem me amar Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oh, pa, pa, pa Ya, ya, ya Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você amor não dá Essa pra mim não quer passar Alô, alô, meu bem Sem você não sou nada bem Então só vou te dar Deixa tudo e vem me amar Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Amaneci doido pra te encontrar Sou morrito de desejo doido pra me namorar Se arsen Um, me dizem que o seu morrito de desejo doido pra me namorar Minha sensação Vou cuidar pra sair do meu lado Quero no seu coração Viva o meio que eu me deixo no guardado Eu deixo sempre o gol No ocupado você não é pecado Se a gente faz a cor Cuidado pra se pegar Valeu É que bateu no subida Valeu Vem balançar Valeu É que bateu no subida Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar No ocupado você não é pecado Se a gente faz a cor Cuidado pra sair do meu lado Quero no seu coração Viva o meio que eu me deixo no guardado Vem balançar Vem balançar No ocupado você não é pecado Se a gente faz a cor Cuidado pra se pegar Vem balançar Valeu É que bateu no subida Vem balançar Vem balançar Valeu É que bateu no subida Vem balançar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti